Ela me chamando pra foder, eu falo Red, parquinha branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu falo Red, parquinha branca estranha, parecendo a Carrie Eu tenho uns peitão, parece balão Tipo, 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 debaixo da cama, eu guardo a merda do canhão Ela quer foder, e os caras fodão Ela te largou porque ela te acha cuzão Eu amo a bitch, smack the bitch, eu pego a blick Perdendo, não para de atirar, achou que ele tá com ti Quando eu não foto ela, ela só tá xilinha Eu pego essa merda e te furo com a minha bitch Ela me chamando pra foder, eu falo Red, parquinha branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu falo Red, parquinha branca estranha, parecendo a Carrie